Pois é, uma viagem sim senhora, vai regressar do Bengo, província do Bengo é claro. Cumprir né, somos já os cidadãos indefesos, os poderosos é que tudo podem, abusam, desabusam. Mas pronto, vamos regressar e quando chegamos em Luana, vamos dar tratamento adequado às circunstâncias, mas é adequado. Ser um ultra, isso é sacanagem, não se faz, não se faz, não se aproveita do cargo para fazer isso, isso não se faz, é triste, é idiota. Quem é gestor de cargo público, não deve abusar das pessoas, não se faz isso, é muita má fé, mas pronto, já viemos, respondemos, respondemos também. Estamos a regressar para a nossa bandula, estamos a regressar a Luana. Não gostei, não gostei, estou muito chateado, muito triste, isso não se faz, não podem aproveitar-se dos cargos públicos para gozarem com as pessoas, não pode, está errado, está errado. Aqui, a não confundir, defender gestor público com defender o líder e a bandeira. Aparece no boletim do voto, é João Lourenço e Empelar, não é fulano, beltrano, ciclano. Você está a pensar que vamos defender e ficar escondidos, não vamos, não. Quem rouba deve ser denunciado sim, é demais, não gostei, não gostei dessa viagem, estou muito chateado e por saber de quem veio, faltas de respeito. Estamos a regressar, convém, para passar essa ponte que diz bem-vindo à província do Bengo. Muito chateado, triste, isso não se faz, não se faz, não precisamos disso, não precisamos. Muito obrigado, não precisamos mesmo disso, não precisamos. Chateice, pá. Acordas com o mar? Uma intimação, porque fizeste isso, estás a vir descobrir a situação, ah, partilhaste isso, partilha. Qual é a fonte? Li o pasta. É, César. Quer dizer, agora a intimidação mesmo é essa. Não se pode partilhar nada, todos nós temos que ficar com os dedos silenciados, os olhos vendados, né, porque não se pode partilhar nada, o pessoal não está satisfeito, tem medo. O combate à corrupção vai vos seguir mesmo, vocês que são gestor público que estão a roubar, vai vos seguir. Se comportem só, se vocês se comportarem, nós também vamos nos comportar, nós não temos porquê estar a fazer partilhas das vossas péssimas ações. Agora, vocês não podem partir do princípio que tudo é para vos defender, não é, está errado. Está errado, está errado. A nossa defesa aqui é o líder e a bandeira, e o chefe direto. Líder, a bandeira e o chefe direto, essa é a nossa defesa. Quem é que disse que no boletim de voto vai vir gestor A, gestor B? Não vai vir isso, vai vir João Lourenço, MP lá e ponto final. Está roubado, vai ser denunciado. Agora é denunciado porque calúnia e difamação. Isso não se faz, não se faz. Aí, também a culpa é desses internautas que querem defender tudo e todos. Não pode. Esses camaradas não estão a ser sérios, não estão a ser mesmo sérios. Estão a ser ridículos. Tristeza, uma tristeza. Muita tristeza. Tchau. 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 Obrigado.